A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais pela Lei Complementar nº 003 de 2004 e Lei Complementar nº 290 de 2019, torna público a realização do processo seletivo simplificado para a contratação temporária por excepcional interesse público de profissionais para atuarem na educação. O processo de seleção por títulos, a pessoa que tem interesse em ingressar no contrato temporário da Secretaria Municipal de Educação, ela vai se inscrever. Nós temos vagas para ensino médio e também para ensino superior, no total de oito cargos, somando 144 vagas. A pessoa vai se inscrever no cargo que ela deseja e vai comprovar por títulos para obter a pontuação. Aquele que tiver mais pontuação fica melhor colocado no processo seletivo. As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Prefeitura. O candidato vai escolher a vaga que ele deseja e vai ser pontuado cursos de até 20 horas, que ele fizer e tiver condições de comprovar. No ensino superior, é comprovado por meio de pós-graduação, título e histórico da pós-graduação, e também por período de experiência, desde que comprovado com carteira de trabalho e também por contrato de trabalho. A cada 12 meses, pontua. Serão ofertadas um total de 144 vagas, divididas entre os cargos que exigem nível superior, como professores de 40 e 25 horas, psicopedagogos de 40 horas e psicólogos de 40 horas. E também os cargos que exigem apenas o ensino médio, como assistente técnico da educação básica de 40 horas, e os serviços gerais de 40 horas. O processo seletivo simplificado, ele tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano. Então, a pessoa que ela ingressar nesse próximo seletivo, ela vai ter o seu contrato de trabalho inicialmente por um ano. Aí, se após um ano, houver interesse da Secretaria em renovar, ele é renovado por igual período, um ano.